Música Quem dera a ser tão simples, humilde e silencioso Saber ouvir a Deus e ter um simples sonho Quem dera a ser tão puro, ser forte e generoso Cuidar dos amados de Deus sem pensar, ser poderoso Quem dera a ser do céu, o homem escolhido O pai do meu Senhor e amado por Maria Quem dera a ser como você, quando vou ser como você Comido e puro, cheio de Deus José, pai amado de Jesus Quem dera a ser tão homem, ser grande pai esposo E ser um dia recebido por Deus Como um convidou, como salvador de um povo Quem dera a ser tão caso, tendo a mais bela das esposas Amando, respeitando, venhando a virgem A salvação do mundo Quem dera a ser do céu, o homem escolhido O pai do meu Senhor e amado por Maria Quem dera a ser como você, quando vou ser como você Comido e puro, cheio de Deus José, pai amado de Jesus Quem dera a ser do céu, o homem escolhido